A doutora Ludmila disse ter sofrido ameaças após o convite para o Ministério. Vossa senhoria chegou a receber algum tipo de ameaça durante o tempo em que esteve, ou mesmo depois que saiu do Ministério da Saúde? Senador, eu como vários infectologistas nesse país, desde o começo da pandemia, sofremos diversas ameaças, diversas, de não saiam de casa, tomara que você e sua mãe morram, ou que isso, ou que aquilo, isso foi parte preponderante do trabalho que a gente desenvolveu desde o começo. E isso é uma coisa que é extremamente lamentável, não pela minha segurança propriamente dita, ou a dos colegas, mas é pela perda da oportunidade de educação do nosso povo, pela perda de transformação dessa dor enorme em uma oportunidade de crescimento, para explicar para as pessoas. Eu, inclusive, nesse período, por conta dessa história toda, acabei desenvolvendo um site para tentar transformar essa ciência, que às vezes é hermética para as pessoas entenderem, em algo que fosse mais claro. Explicar qual é a diferença entre um vírus e uma bactéria. Parece uma bobagem, mas quando você diz isso para as pessoas e você pergunta isso para elas, elas começam a entender por que, razão, não existe papel para um uso de antibiótico num tratamento de uma infecção viral. Então, essas coisas precisam ser deixadas claras. A população não é nossa inimiga e, muito pelo contrário, saúde pública, senhores, não existe sem o povo. Eu, se sou gestora, eu posso mandar as pessoas o que elas quiserem, né? Eu posso dar as ordens. Mas se eu não tenho a parceria popular, as pessoas não vão fazer. Nós vivemos num país de condições socioeconômicas extremamente vulneráveis. As pessoas têm dificuldade de compreensão de várias coisas. Então, é preciso que esse papel aconteça. Sobre ameaças, portanto, eu recebi várias. Antes, história toda, bastante. Durante, eu realmente não prestei atenção em mais nada. Não entrei em mídia social, não fiz nada disso. Então, a mim não chegou nada. Eu não tenho assessores. Eu sou uma técnica que trabalha para isso. Então, a mim, neste período específico, não chegou nada. Depois disso, já tentaram divulgar meu endereço na internet. Já tentaram dizer que eu teria ligações com isso e com aquilo. Eu não tenho. Então, fica difícil. Então, fica difícil.